Viu isso aí? Viu isso aí? Não teve recoil Por que não teve recoil? Por que ele matou esse cara tão rápido? Porque ele teve a noção De apoiar a arma aí E ir no Red Glitch e ganhou 31 kills GodGPG Hurrah folks! É o seguinte mano Primeiramente desculpa demais por esses dois dias Que eu fiquei sem gravar mano Realmente eu me ocupei bastante e as lives também Vocês sabem que tá tendo lives todos os dias aqui No Youtube mesmo, às 19 horas E acontece que essas lives Estão sendo muito longas, 5, 6 horas de live todos os dias E eu tô ficando Meio sobrecarregado na parte de criar vídeos Então se vocês tiverem ideias pra vídeos Pode mandar aí na seção de comentários Pode entrar lá no Discord também No Discord eu troco ideia com todo mundo Se quiser me sugerir algum vídeo, pode sugerir lá No Discord também, beleza? O link vai tá aí na descrição Pra vocês entrarem Mas assim, hoje foi um dia muito aguardado por vocês Eu acho que de todos os nomes Que eu já recebi pra fazer React GPG foi o nome mais chamado De todos, mano, faz um react do GPG Iron Reage é o GPG O GPG é muito bom Inclusive ontem em live foi perguntado Quem era o player BR Que eu conheço Que é melhor no controle Assim, e sem sombra de dúvidas A resposta foi somente uma É o GPG Eu não vi ninguém fazer no controle O que ele faz, tá? Então é isso aí, cara É um react bom de fazer Eu vou pegar esse vídeo dele aqui Que vocês estão vendo agora Que ele joga solo vs duo, né? Esse último pode ser interessante de reagir E eu vou dizer o que é que eu acho Do porquê que ele é tão bom Inclusive se você quer ficar bom Como o GPG Não garanto, mas se você quer ficar bom Como os players bons no cenário, mano Vai lá na minha playlist Dicas de COD COD dicas, mano Que vocês vão ver que tem muita Muita dica de movimentação Dica de mira Tudo que vocês precisem assim Pra dar uma melhorada Um up na gameplay de vocês, beleza? Não se esqueçam Tem que treinar muito Tem que trabalhar muito, mano Vários desses caras não param de treinar Estão aí há anos jogando FPS Não é o primeiro FPS da vida deles Então pode levar um tempo Mas eu tenho certeza que você chega lá também, beleza? É isso aí, mano Sem mais delongas Vamos pro react Pronto, rapaziada É o seguinte Vamos lá Eu já tô assistindo aqui O GPG Ele tá caindo em Super Store Ele tá jogando essa partida É solo vs duos, tá? Ele não tá sozinho E tipo assim Uma coisa que é interessante Que nem eu Eu não consigo fazer, cara E a gente já vê Que o controle do cara é muito bom Quando o cara narra Um solo vs duo Porque não sei se vocês sabem Jogar conversando Jogar falando Diminui drasticamente O seu tempo de reação O seu tempo de resposta, né? O Zigueira era um Que fazia muita gameplay comentada E... É impressionante, velho Eu acho impressionante, tá ligado? Pronto, já pegou esse cara aí Extremamente preciso Como eu ia falando O GPG, cara Pra mim Ele é quase um Jedi, assim Inclusive eu tenho um vídeo aí No meu canal Que se chama Top 5 jogadores Que vocês deveriam conhecer, né? E eu falo Nessa lista Eu falo de 5 jogadores Que eu acho muito bons Inclusive o GPG Legacyzinho O Corvo Eles estão nessa lista E é a turma dos caras, né? Todos eles jogam juntos Todos eles se conhecem Vamos lá Ele tá solo vs duo Já derrubou aí O outro cara de trás ali Deu uma pinada, né? Conseguiu deixar ele sair vivo aí Mas você vê que ele não erra, mano Ele realmente tem uma mira Uma precisão inacreditável Mas assim Uma das coisas que mais chama atenção Na gameplay do GPG Nem é Tanto a movimentação Ele tem uma movimentação boa Mas não é tanto a movimentação Que me surpreendeu Quando eu comecei a assistir Os vídeos dele Acho que o que mais me surpreendeu No GPG Foi a noção De game que ele tem, mano A noção de mira que ele tem Como ele joga no controle, né? Ele tem uma câmera mais parada Ele não tem a mesma velocidade De sense, por exemplo De um mouse, teclado De um 9X Você vê que a câmera do 9X É nervosa Fica tremendo Indo de um lado pro outro, né? Daquele jeito Então ele precisa Como ele não tem essa sensibilidade Pra dar turning, né? Turning back Pra vocês que não sabem O turning É quando você Por exemplo Tá correndo E você tem que virar De uma vez Assim, dar um 180 Olhar pra trás De uma vez No controle Isso é bem mais lento de fazer Do que no mouse No mouse você dá uma puxada Pro lado Acabou Você já virou ali Tá de costas No controle não Isso exige que o jogador Tenha mais noção De onde ele tem que olhar De onde ele precisa olhar De onde ele precisa realmente imaginar Que vai vir um cara dali Então Ele já tá Vamos comentar aqui Ele já tá com loadout, né? Ele tá jogando de Hanset e MP5 Bem padrão meta, assim De quem tá rushando Hoje em dia É a Hanset e MP5 Quem não quer jogar De Hanset Vai tá jogando normalmente Com a Galil Mas a galera que tá rushando Joga com esse loadout normalmente E a razão disso A razão desse loadout É porque das ARs A Hanset É o rifle Que mais puxa a DS rápido Então ela é uma arma Que não te deixa na mão Na hora que você precisa Puxar a DS e mirar no cara Até média distância ali E curta distância Já a MP5 É extremamente versátil Em duelos close quarters Então É realmente um loadout Que tá na mão de todo mundo Inclusive É o meu loadout favorito Atualmente também É o mesmo loadout que eu uso, tá? Ele já pegou o cara Daí de cima, né? Tá mirando aí embaixo Ele sabe que tá o duo Do cara A caçada tá aí Então a caçada deve tá Por aí camperando, né? Pode tá esperando aí embaixo, ó Vai stunar Stunou Então ele sabe que o cara Tá na pontinha ali Tá aí embaixo Ó, isso é uma coisa Que é uma noção Muito boa que ele tem, mano Eu vou voltar aqui rapidão, boys Eu não gosto nem de voltar muito não Mas isso aqui É interessante de explicar pra vocês Até pra ajudar vocês, tá? Vamos lá Ele tá aí em cima E ele stunou Mas vocês precisam ver ele Jogando a concussão Ele vai jogar aqui, ó Reparem onde ele jogou a concussão Tá? Ele jogou a concussão aqui, ó Na escadinha Então a concussão Desceu E stunou o cara lá embaixo E a noção dele é muito boa Que ele sabe que ele jogou a concussão na escada E ele stunou o cara lá na escada Então ele já desce olhando pra escada, ó Tá vendo? Ele já desce olhando lá pra baixo Outras pessoas com menos noção Até eu, por exemplo Poderia cometer o erro de achar que o cara tá aqui, ó Mas como é que o cara vai tá aqui Se ele jogou a concussão na escada? Entendeu? Então são pequenos erros de decisões Quando você tá jogando Que fazem toda a diferença Que esses caras que são bons Eles não cometem esses erros Eles pensam friamente no que eles tão fazendo No que eles precisam fazer a seguir Isso é um tipo de jogada Onde um jogador iniciante Poderia cometer a atrocidade de Correr ali pra frente E o cara simplesmente não está ali na frente Ele está embaixo na escada E o cara pega ele pelas costas, né? Ó, ele conseguiu derrubar esse cara aí muito rápido Viu que tomou tiro da esquerda Então o que ele vai fazer? Primeiro Ele passa a placa Atitude correta Deu um pulo pra poder Exportar o cara Ver de onde é que o cara tá atirando nele, né? E aí ele vai trocar a mira, ó Vai pegar, vai esperar um spot Nossa, tomou, né? É normal, normal Ele pediu Aí ele fala a mesma coisa Nossa, pedi, pedi pra tomar Porque realmente O cara tava já mirando ali no pixel Ou você sobe aí no... Né? Faz essa animação de subir O cara vai... Pode acertar, velho Podia ter errado também Ele podia rasgar o cara Mas é... É 50-50, né? Como fala lá na gringa É sorte, mano Pura loteria Ó, o cara tá em cima Subiu Ele vai ter que correr Daí, jogou a granada O cara provavelmente vai saltar aí embaixo, ó Não saltou Já fez um parkour ali Tá descendo essa escadinha Ele acha que o cara pode pular aí E querer subir, né? E ir de baixo pra cima, né? Então o que é que ele faz? Puxa a Han-7, né? Já que nessa situação, mano A Han-7 é um rifle sensacional, mano E a mira híbrida ajuda bastante Porque ele puxa essa mira red dot aí Que é melhor pra close-quarter Assim, ele não perde a visão Caso o cara venha de cima, né? Ele sabe que são três caras aí Tem muita gente aí Então, ele deu uma Uma esperada ali, né? Agora vamos Olha isso, mano Nossa O cara não viu ele, velho O cara não viu ele, velho É, Rose é roubada, velho É porque ele tá jogando Tá aí, ó Uma das coisas que eu ia até falar, mano Uma das paradas mais chatas Atualmente no Warzone É que eu tenho várias skins Eu tenho muitas skins Por causa dos passos de batalha, né? Por causa do Do Cold War Que eu comprei E eu não posso usar outras skins Porque a Rose É simplesmente muito boa Entendeu? Olha essa skin, mano Essa skin no escuro Você não vê, mano Você não vê nada, velho Entendeu? Então isso é bem chato Mas ele falou ali Pô, Rose é muito OP Porque é, velho Ela tá no escuro, mano Você não vê Uma Rose no escuro Se ela der um drop Se deitar, mano Acabou, velho Você não vê, velho Ó, esse aí que ele faz É muito bom Ele vai marcar o cara Mas ele tá esperando O companheiro do cara aparecer Pra ele poder atirar Pra ele não se espotar Então ele não viu o cara Ele achou que o cara Ele tava ali sozinho Esperou o momento certo E atirou no cara Muitos players Tomariam a decisão De já ver o cara E já atirar de cara E às vezes você atira no cara O colega dele vê De onde é que você tá atirando E te mata Em Solo vs Duo É extremamente importante Que você tenha essa noção De você sempre tá pensando No segundo, cara Você tá atirando no primeiro Mas você tem que tá pensando Não, tem um segundo Tem um segundo Tem outro cara por aqui Ele vai vir provavelmente Dali ou dali ou dali Não importa Então você tem que ter Muita noção Já que como eu falei Antes O GPG joga no controle, né Agora ele tá jogando no PC Mas ele era um cara Que ele já era muito brabo Mesmo jogando no console, né Agora ele conseguiu o PC dele Parabéns pra ele aí Por esse ativo E muito, muito feliz por ele mesmo E aí o que acontece Ele conseguiu esse PC dele Agora ele tá jogando Com uma fovezinha melhor, né Mas antes ele jogava no console, mano E mesmo assim Ele já destruía, velho Então, olha Já tá com 12 kills Depois que você tá com loadout, mano É ótimo Que você consegue Simplesmente rasgar o primeiro E aí normalmente O segundo vem, né Pra cima de você com tudo Então você já consegue Tipo, você mata o primeiro E já mira em algum lugar Imaginando que o segundo Vai vir correndo Pra te matar, entendeu? Então às vezes Você consegue matar os dois Mais fácil ainda Por conta dessa sede Que os caras têm De vingar o amigo dele, né O cara, ó O cara tá na minha frente Minha frente, minha frente Aí você imaginando Que o cara tá dando uma calda Essa já mira ali Da onde o cara possa vir Pega o cara desprevenido Às vezes o cara Mandou uma corrida tática, né Ali Ó, mano A precisão do GPG É absurda Como eu falei pra vocês Ele não erra, mano É muito difícil ali, ó Fez o que eu acho Mais correto aí Que foi o seguinte Ele apoiou a arma Ó, ele pegou Vai entrar no carro? Não O cara saltou Hipfire da MP5 Melhor hipfire Assim, eu não vou dizer Que é o melhor hipfire do jogo Porque o melhor hipfire Com certeza é o da Vector Mas o hipfire da MP5 É incrível Quem assiste minhas lives Sabe que eu já Eu já matei, cara A 40 metros de distância Sem mirar Só com o hipfire da MP5 Às vezes é até melhor Do que mirar com ela Porque diminui Não tem recoil, né Ó, dê uma apoiada Isso é uma dica Que eu vou dar pra vocês Que querem jogar de Hanset, tá, caras É... Se vocês tiverem um multiplayer Do MW Essa dica é importante Se vocês tiverem um multiplayer Do MW Tentem pegar A camuflagem gold Pra Hanset Por que, Iron? A camuflagem faz diferença? Não Mas tem um challenge Tem um desafio Pra pegar umas skins, né Uma camuflagem Que são as camuflagens Onde você tem que matar o cara Com a arma apoiada E o que é que eu recomendo Vocês fazerem Vocês jogarem com a Hanset E ficarem Correndo pra cima dos caras E apoiando a arma Em cada esquina Que vocês verem Por que que você tá dizendo isso, Iron? Porque, rapaziada A... A Hanset é uma das melhores armas Que se beneficia mais De você apoiar a arma, mano É extremamente importante Que você tenha essa noção De que você pode Simplesmente apoiar a arma E rasgar o cara Muito rápido Antes que ele tenha Qualquer tipo de reação Então a Hanset É uma excelente arma Pra quem tem essa habilidade De saber Aonde que pode apoiar a arma Em cada esquina Que pode Olha, ele vai pegar Esse cara aí de cima Easy peasy Lemon squeeze Tiro na cabeça Lembrando que a Hanset Tem um multiplicador De dano da cabeça Muito bruto, mano Headshot com a Hanset Eu acho que é um dos Cipá É o melhor multiplicador De headshot De todos os rifles de assalto, mano Eu tenho quase certeza Que é, velho Até a Galil mesmo Perde pra ela Quando o assunto é headshot AK-47 não bate É uma das razões Da galera estar usando Bastante a Hanset O multiplicador de headshot Então Ela é uma arma Que na mão de um cara Que não é iniciante Na mão de um cara Que sabe mirar bem Sabe procurar ali Pelo headshot Ela faz extrema diferença, né Então, beleza Ele vai pegar esse cara aí Já vindo, ó Expotou no Vant Aliás, nem expotou no Vant Ele viu o cara O cara botou a carinha ali Ele viu antes Beleza, já marcou ali, ó O Vant expotou Tem um cara Dois caras no prédio Pelo visto Não, só Tá expotando somente um Mas pode ser bait Pode ser bait Ó, já expotou Sabe que o cara Tá por aí Vai derrubar Consegui Deu tempo finalizar Vai esperar O segundo tá vindo Ele não tá ouvindo nada Por isso que ele tá aí esperando, ó Ele tá esperando Pra ver se ele escuta O segundo vindo, né Ó, ele tá ouvindo O cara tá em cima dele Não pegou o stun Boa Se afastou Tá se afastando Pra caso o cara Coloque a cara ali Ele consiga ver o cara Então, o cara tá em cima Pelo que eu entendi O cara vai ter que pular, né, velho A safe tá vindo Então ele tá esperando O outro cara Nossa, mano Quase que o cara rasgava ele Quase que o cara rasgava ele, velho Calma, manito Calma, manito Pois é, velho Beleza Ele tá em downtown Já tá com 20 kills Né E aí O que ele vai fazer, velho Vai pegar aí Todos os luxos dele Os ovante Vai entrando Nossa, ele foi atirado Pelo outro lado Olha isso, mano Brabo demais Ele sabe que o cara Tá de self Era a mesma dupla, né E é aquilo que eu falei Pra vocês Olha só Ele mata o primeiro Ele sabe que tem um lá dentro, né Então o que ele faz Ele vai matar o primeiro, ó E quando ele matar o cara Ele dá um turn Rápido Pra esquerda Ele mira E acerta o segundo Só que esse segundo Veio na correria Esse segundo veio na pressa Dizer assim Mano, o cara devia tá Mano, ele me matou Tá aqui na minha frente Vem, vem, vem Aí o cara foi correndo E aí o que ele faz Nesses duelos de nervosismo Assim Esses duelos mais rápidos É extremamente importante Que você faça isso aqui Que ele fez, mano Que é você pular Se abaixar Dar drop Dar bunny hop Faz qualquer coisa Mas não fica parado, mano Olha só Pulou, ó Se abaixou Deu um pulo ali Então, tipo assim Ele fez vários movimentos Pra não tomar do cara de graça Afinal, ele já tinha tomado tiro Pro primeiro cara, né Beleza Olha o cara ali da frente Eu vi o cara ali Tá uma platininha na MP5 Vai sair dessa posição Spot ruim pra ele Não tava legal ficar ali Pegou o cara passando ali desprevenido Já derrubou a equipe eliminada O cara tava sozinho ali, né Mas ele vai continuar voltando Pra olhar aquele pixel Onde ele tava Da onde ele tomou tiro Ele sabe que o cara ainda tá por ali Ele não tem visão dos caras ali Ele tá narrando a gameplay dele o tempo todo aqui, boys Como eu falei pra vocês, mano Solo versus solo Eu já não consigo narrar bem, mano Imagina solo versus duo Então o que ele tá fazendo aí? Tá esperando um pouquinho A gente vê que, por exemplo, mano Como no controle Você não consegue fazer o turn muito rápido 180, né Virar muito bem Ele não pode jogar Que nem um doido, entendeu? Ele não pode jogar indo pra cima Que nem um doido Infelizmente Às vezes a estratégia certa No caso do controle É você esperar E ver da onde os caras vão vir realmente, mano Pra você dar um pre-fire no cara Pra quem não sabe O pre-fire é o tiro, né Antes de você ver o cara É você dar um predict Você imagina que o cara vai vir naquele momento E você começa a atirar antes Assim, na hora que o cara vier Ele não atirou agora Tá esperando pegar o momento perfeito, ó Derrubou o primeiro O cara tava sozinho ali Enquanto... Mano, é... A tela do... Do... Do GPG É totalmente compreensível, guys Totalmente compreensível Ele espera o melhor momento Pra ele atirar no cara ali Porque ele saber que outro cara Podia aparecer por ali, entendeu? E ele tem caras nas costas dele aí Então ele tá esperando Mas é, ó Ele tá com 24 kills já Ele tá sempre nos lugares Onde tá tendo bastante confronto Bastante duelo Dei um pequeno bunny hop ali Pra quem não sabe O bunny hop é quando você faz Esses pulos seguidos Se você fizer com o timing certo Parece que o personagem Tá quicando no chão Ele não... Não... Não tá pulando normal Ele tá fazendo tipo... É esquisito de explicar Mas a sensação é boa Porque você dá um bunny hopzinho lateral, mano Fica... A movimentação fica meio esquisitinha Pro cara te acertar, entendeu? Então aprender a fazer bunny hop É muito bom Inclusive eu vou trazer um vídeo depois Com mais técnicas de movimentação Pra vocês Que eu aprendi somente agora, né? Esses... Esses dias Tá aí, ó Beleza Pegou o cara aí na frente Vai pegar um spot melhor Estrefeou ali pelo direito O cara se escondeu ali Estunou o cara Não deu certo Vai continuar com a Han 7 na mão Não trocou pra MP5 de jeito nenhum Poderia trocar Mas ele sabe que talvez Esse cara não estivesse sozinho, né? Ele imaginou que talvez Tivesse outro ali Oh, meu Deus Nossa, velho Nossa senhora, mano Estunou Vai pegar pelas costas Os caras Nossa Varou ali a parede, mano Boa, garoto Boa Fez um switch rápido De arma aí, velho Imaginou que o cara Pudesse vir correndo Com uma 12 Talvez Pegou distância ali Botou a Han 7 na mão E rasgou o cara no final Pegou outro ali Correndo Já foi Só tem mais 2 caras vivos 29 kills Solo versus 2 Aí sim, mano That's a gameplay, man Não, os caras estão bem aí Na direita dele Pelo visto, ó Ó Botou a carinha ali Eita, o recoil É aquela coisa O recoil da Han 7 Nessas situações aí Onde o cara tá um pouco abaixo De você no Red Glitch É meio ruim De você acertar Tá legal O ideal da Han 7 É que você pegue o cara Com tiros no peito dele Pra que o próprio recoil da Han 7 Puxe pra cabeça do cara Porque se você tentar atirar Na cabeça do cara O primeiro coice dela Vai fazer com que você erre Os primeiros tiros E isso é bem ruim Principalmente se o cara Tiver no Red Glitch O cara tá aí na esquerda dele Eu acho que ele já viu Pegou o couve Foi exatamente isso que eu pensei Finalizou o primeiro ali Só sobrou 1 mais 1 Olha só o que eu falei pra vocês, boys Olha só o que eu falei pra vocês Sobre apoiar a arma Presta atenção Viu isso aí? Viu isso aí? Não teve recoil Por que que não teve recoil? Por que que ele matou esse cara tão rápido? Porque ele teve a noção De apoiar a arma aí E ir no Red Glitch E ganhou 31 kills God's RPG Jogador cauteloso Cara, é um jogador extremamente inteligente Cauteloso Tem muita noção de game Muita precisão E outra Ele sabe muito os limites dele Os limites do que ele tá fazendo Ele sabe que no controle você tem Uma vantagemzinha ali Com o M Assist Mas ao mesmo tempo você tem Uma grande desvantagem Na hora de você Se movimentar rapidamente Fazer turn 180 360 Então Você vê que ele joga com muita cautela Diferente de alguns outros jogadores Onde tem aquela câmera mais nervosa Mas assim É bem o estilo certo Que eu acredito que ele jogou da forma certa E como eu disse O GPG provavelmente é o melhor jogador De Warzone no controle do Brasil Eu não posso dizer que é do mundo Eu sei que tem gente Ah, é o melhor do mundo Não posso dizer, rapaziada Tem uns caras da gringa Inclusive Na minha playlist de Code React Eu fiz React do Mutex Do Dias Bifle E do Joe Wu Que são inacreditáveis no controle também Então quem quiser assistir Já assiste aí E se vocês quiserem outro React Comenta aí embaixo o nome Que a gente vai ver aí Quem é o próximo que vai ser analisado Beleza? É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um enorme abraço pra todos vocês Tudo de melhor sempre É isso então Valeu Falou E até Até mais